E aí pessoal, vamos seguindo rumo à Elite. Galera, mais um pouco sobre transferências. A janela tá quase, quase abrindo a janela de janeiro. Estamos encaminhando aí pro dia 30 de dezembro. Nesse episódio, a janela abre. E pessoal, vocês deixaram dicas preciosas nos comentários. Eu andei pesquisando alguns jogadores. Eu vou mostrar agora pra vocês antes da primeira partida de hoje. Primeiro, o Rhys Mitchell. Ele foi indicado pelo João Vitor. Ele é meio campo esquerdo e direito do Chesterfield. E cara, ele tem alguns pontos que são bacanas ali. 4 estrelas de perna ruim, por exemplo. Ele tem como característica física, aceleração, pique, agilidade, equilíbrio, fôlego. E ele tem 22 anos, é jovem. Eu coloquei o nosso olheiro pra dar uma pesquisada nele. Muitos de vocês também pediram o Badei. Quem conhece esse cara aqui, sabe que ele brilhou muito no rumo à Elite 1 com o Barry. Cara, eu sou muito fã do Temitope Obadei. Ele tem 28 anos, já é mais velho. É questão de trazer ele por conta da história que ele já tem no rumo à Elite. Se vocês vão querer isso ou não, eu vou contar aí com os comentários de vocês, beleza? Porque nós temos outro jogador que tem um grande potencial aqui. Cara, eu tô querendo comprar esse cara aqui. Rhys Brown. Então, galera, fiz uma revisão completa desse jogador. Aí depois eu fui pesquisar ele e descobri que o Forrest Greenhovers acabou de contratar. Ou seja, a gente não vai poder comprar ele na janela de janeiro. Foi mal, fiz merda. Eu deveria ter pesquisado antes. Mas, ainda assim, vou deixar a dica aqui pra quem sabe vocês contratarem ele na carreira de vocês, beleza? Bora lá, seguindo o episódio. Do Forrest Greenhovers. O camisa 10 deles, galera, tem 21 anos. Ele é meio atacante, meio campo direito, meio campo esquerdo e meio campo central. É um Coringa extremo. E, cara, seria sensacional ter ele na equipe. Ele tem 4 estrangeiros de perna ruim também. Olha só essa capacidade atlética, galera. 70 pontos, ainda com 21 anos. Ele também tem alguns pontos muito importantes aqui, ó. Como 83 de aceleração, 77 de pique, 81 de agilidade e 78 de equilíbrio. O cara pode evoluir pra caramba. Ele também tem como característica firula. Esse cara aqui, ó. Olha, pode ter um potencial muito alto, hein? No nosso coach, Esther. Vamos ver. Na parte de transferências, vocês falaram pra eu não vender o Sullivan. Pra eu vender o Loft. Quem comentou aí nas primeiras 24 horas do vídeo, com certeza tá aparecendo com os comentários aqui na edição. Porque, cara, foi uma chuva de gente pedindo pro Loft sair e o Sullivan ficar. Então, Loft, você vai pra lista de transferências. Já temos uma oferta do Exeter City pelo Quincellar, o lateral esquerdo, que está à venda. Qual é o valor dele? 200 mil. Eles estão oferecendo 220, é isso? A oferta? Vamos lá. Ajustar taxa de transferência. Eu quero aí 265 pelo Quincellar. Vamos ver se eles vão aceitar. Não queremos Quincellar, mas é isso que estamos dispostos a pagar. Eles não querem pagar 265, eles querem 220. 265 não foi? 240, então. 20 mil a mais. Se não aceitarem, aí vamos pro 220 mesmo, que já tá de bom tamanho. E aí? Fechado? Conseguimos mais 20 mil na transferência. Tchau, Quincellar. Muito obrigado e boa sorte. Vamos lá, pra partida. É contra o Chesterfield. A gente vai jogar com alguns reservas aqui no time. Eles estão cansados, principalmente o Smodics do Camisa 10. Vamos dar um descanso pra ele. O Guthrie não está aqui, porque ele também tá cansado. Tá voltando de contusão. Precisa de um pouquinho mais de tempo pra se recuperar. Então vamos lá, pra primeira partida. Vamos lá. Chesterfield está em décimo. Olha só como a gente tá voando no campeonato. Passamos da metade já. Leirão Walker. Overall 65. Tem o cara da base querendo chegar e ocupar o seu lugar, cara. Fica de olho. Vamos lá. A saída é do time da casa. Camisa 10 deu pontapé e começou. Cuida com a posse da bola. Esse é o Slater. Vamos trocando passes aqui. Eastman procurando alguém no meio campo. Esse é o Murray. A defesa deles tá bem postada. Cabamba. Mandron correu. Puxou pra perna direito. Chute. Nossa, chute horrível. Eia, Mandron. Mete pressão, Cabamba. Mete pressão, Cabamba. Isto. Toma a bola. Slater. Murray. Preciso de alguém aqui pra apoiar. Slater. Tem espaço pra correr. Passei aqui pro Murray. Um chutão. Ui. Passou perto. Correndo aqui pra linha de fundo. Ficou sem espaço. O cruzamento ainda deu certo pro Murray. Vai lá, cara. Wright. Le defendeu. Muito bom. Muito bom. Murray. Tem lá, ó. Lá o apoio no lado direito, ó. Isso. Bom lançamento pro Wright. Vai lá. É o Cabamba no meio. É o Cabamba no meio. Cruzamento feito. Cabamba. Tocou de cabeça. Pro meio da área. Olha lá o passe. Nossa, que passe bonito. O Grade, a camisa 10. Chuteu. E é gol do Chesterfield. Que passe bonito. Lançou rasteiro, cara. Nas costas da zaga. Ai, ai, ai. A linha de impedimento não funcionou. Chutou firme. E marcou um bolaço. 1x0 pro Chesterfield. E aí apitou o juiz. Final da primeira etapa. Pressão total nossa. E a gente levou o gol. Quem não faz, leva. E tá 1x0 pro Chesterfield. Vamos lá. Eu não vou fazer nenhuma modificação por enquanto. Talvez depois aí. Durante a segunda etapa. Vamos lá. Recuperar esse placar. Vamos lá, Manjoon. Criou um espaço. Manjoon escapou do carrinho. Ficou sem espaço. Murray. Slater. Pro Manjoon de novo. Agora sim. Então ele de feite pro gol. A marcação saiu. Pegou em cima dele. Já passamos aqui. Reed. No 1x2 com o Murray. Isto. Reed agora tem espaço. Tá lá, ó. Reabertura aqui pro lado esquerdo. É com o Manjoon. Cabamba já tá na área. Pediu o cruzamento. A bola é pra ele. Vamos lá, Cabamba. Pênalti. Não sei o que ele fez, mas é pênalti pro Cochester. Vai pra cobrança o Cabamba. Ele é atacante. Vamos tomar um espaço aqui, ó. Pra não mandar um chute tão forte. Cabamba. Escolheu o lado ali. Passei pro outro. E é gol do Cochester. Gol de empate. Cabamba. Ele conseguiu o pênalti. Ele marcou. Tomei um espacinho ali, ó. Olhei pro lado. Parei. Desloquei o goleiro. E agora sim. Gol de empate. Tomei com o Wright. Cabamba. De primeiro pro Manjoon. Esperando aqui o Cabamba correr. O passe é pra ele. Vamos lá. Cabamba. Chuta cruzado. Chutei embaixo da bola. Cabamba. Tá aí. Tentando camisa 10. Smodics. Cabamba. O passe errado. Esse aí é o Smodics. Lançamento é pra ele. Já tem dois em cima dele na marcação. Tá aqui o cruzamento. Cabamba conseguiu cruzar. Murray matou no peito. Chutaço. Lee defendeu. Que cruzamento do Smodics. Chance de bola na área, hein. O cruzamento do Wright. Na cabeça do Cabamba. Os braços do Lee. O passe é pra ele. Tá muito deslocado. Tá muito deslocado. Vamos esperar alguém no apoio. Passei aqui pro meio. É o Murray. Passou pro camisa 10. É o Smodics. Chutou. Travado. Ixi. Passou batido a nossa marcação. Esse é o Wakefield. Tá indo lá pro lateral. Lá tá nem de fundo. Tem a marcação em cima dele. Nossa. Passou lá pra trás. Olha aí. Conseguiu o toque. Esse é o Rowley. Procurando um espaço. Rowley. Marcação em cima. Falta nele. Falta perigosa. Pro Chesterfield. Perigosa aqui. Chamou o apoio já. Tava ele. Com a camisa 10. Cobrou. No travessão. Que perigo esse chute. Olha só, cara. Seria um golaço. E apita o juiz. No fim das contas, a gente salvou um ponto. Fizemos um gol de pênalti. Quase levamos um gol de falta. Um a um placar final. Visitando o Chesterfield. Caramba, já tem partido daqui a dois dias, cara. Contra o Cambridge United. Não dá nada de tempo pra descansar, pô. Vamos lá, então, pra categoria de base. Vamos dar uma olhada nos nossos jogadores. Temos o Bradley Thomas, meio campo direito. E o Charlie Bennett, que é o goleiro. O Bennett, infelizmente, a gente ainda não pode subir. Porque ele tem apenas 15 anos. Mas eu tô louco pra colocar esse cara na equipe. O Bradley Thomas já tem 17. E eu já vou colocar ele pra testar. Overall 54. Vou colocar ele no time. Já promover pro time principal. Nosso olheiro. Ele tem aqui o Lance Morris, o Bradley Mitchell e o Harrison Bennett. Cara, o Bennett atua nas pontas e no ataque. A gente precisa de um atacante. E o Bradley Mitchell, meio campo esquerdo, pontas e ataque também. Eu acho que eu vou subir esse cara aqui de 15 anos por enquanto. Pra treinar um pouco ele. E ver como ele vai crescendo. E também pra ver a posição que ele atua. Então vamos contratar esse jogador aqui. Valor 130 mil. Ele é ponta esquerda. Nós precisamos de um meio campo esquerdo. Então, quem sabe aí, né? Ele pode atuar no nosso time. E aí a gente consegue também subir mais um jogador da base. Que é o que a diretoria está pedindo. Promover quatro jogadores. Promovemos três. Falta apenas um defensor. Vamos aqui. A Bradley Thomas. Tá ele. Meio campo direito. 70 pontos de aceleração. 69 de pique. Parte de habilidade. Ele tá fraco pra caramba. Tem que treinar muito esse cara aqui. Mas vamos lá. Olha só, cara. Cinco estrelas de perna ruim. 1,84m. Olha lá. Quem sabe, hein? Quem sabe vai ajudar a gente aqui na equipe. O Guthrie já pode voltar pelo menos pro banco de reservas? Não. Nem banco, cara. O Guthrie já volta pra titularidade. Vamos lá então, galera. Pra segunda partida do episódio. Segunda e última. Porque a gente fazendo duas partidas no episódio. A gente consegue ir um pouquinho mais devagar no calendário. E assim ver mais sobre transferências, beleza? Temos muitos jogadores cansados. Temos que colocar alguns outros aqui. O Sul levantar no meio. O Thomas lá na direita. Fazendo a estreia dele. Smodics e Guthrie no ataque. O De Luz na esquerda. Vamos com esse time aqui enfrentar o Cambridge United. Estamos sete pontos na frente do Luton. Depois do tropeço. Empate contra o Chesterfield. Mas ainda temos uma gordurinha aí pra queimar. Tá tranquilo no campeonato. Olha só. Marcamos 42 gols. Subicom 41 e o Luton 40. Os ataques aí na quarta divisão estão pegando fogo, galera. Vamos lá. Saída é nossa. Capricha, Smodics. Dá um tapa nela. Começou. Encontrei aqui o Smodics. Que passou pro Guthrie. Dominou de perna esquerda. Guthrie já achou um espaço. Já fez o primeiro chute do jogo. Smodics. Esperando a corrida aqui no meio. Tem o Guthrie lá. O passe é pra ele. Vamos lá. Camisa 9. Acho. Sobrou com o Modeluz e pintou o cruzamento pra trás. Saiu a defesa. Cara, eu não sabia nem o que comentar na hora do chute. Lá vem o Cambridge. Dois na marcação e errei os dois. O passe embaixo da perna. Walker defendeu o chute. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Lapsley. Guthrie. Olha o Smodics lá. Isto. Boa abertura pra ele. Com o domínio do Camisa 10. Brigou por ela e ficou com a bola. Chamando alguém pro apoio aqui. É o Odeluzi. Passou pro meio. Lapsley. Pro Sullivan. Pro meio. O campista ajeitou. Pro chute. E aí, gol. Do gol, Chester. Sullivan. Vocês falaram. Master não vende esse cara. Tá aí, ó. Abriu o placar pra gente. 1x0. Um chutaço no ângulo. Olha só, cara. Ele conseguiu um espaço. Segurou bem a marcação. Chutou embaixo das pernas do zagueiro. E o goleiro não alcançou. Correndo no meio campo. Encontrou o Smodics. O Guthrie já pediu aqui, ó. Corre. Corre, Thomas. Corre, Thomas. Correndo espaço. Ele não correu. Falta entrosamento aqui. Esse é o Lapsley. Vamos devolver aqui pra trás pro Smodics. Esse é o Guthrie. Tem espaço. O chute travado. Esse é o Dickinson. Vamos correr aqui pra ele de fundo. O cruzamento fechado no travessão. E aí, apitou o juiz. 1x0. Gol do Sullivan. Meio campista. Aproveitando a sua chance aqui no rumo à elite. Tá aí o Smodics saindo do campo. Tá indo bem o time. Mesmo com reservas jogando na partida de agora. De novo sem mudanças. Vamos começar a segunda etapa. Tá todo mundo atrás da linha da bola. O Deluze conseguiu o Deluze. Isso. Smodics. Corre, Guthrie. Corre, Guthrie. Vamos lá, Smodics. Faz um espaço aí. Camisa 10. Tá correndo. Tem alguém vindo pra cá. Isto que passe. É o Sullivan. Cara, o que tá jogando esse moleque? Passou aqui pro Smodics. O chute colocado. Travou na defesa. Smodics. Não segurou bem. Tem um apoio do Deluze aqui. Chamei o Dickinson. Deu um tapa pro Deluze. Corre lá, Guthrie. Vai pra área, Guthrie. Deluze no cruzamento. Afastou a defesa. Mas sobra ainda com o Lapsley. O passe é pra trás pro Sullivan. O chute de longe. Nossa, como ele chuta bem, cara. Esse é o Amu. O passe aí nas costas da zaga. Brown no cruzamento. Jackson tira de cabeça. Tira errado. Esse é o Digan. Agora tem ataque da equipe do Cambridge. Amu. Põe pra linha de fundo. Mais um cruzamento feito. Jackson afastou de novo. Boa lateral. E tá aí. Fez aí sua estreia. O moleque da base. Bradley Thomas. Camisa 13. Gostei. Tem um pouco de dificuldade ainda em campo. Mas foi uma boa estreia. E tá entrando aí. Mais um moleque. Esse é o Sênior. Pro lado direito. Tá vindo a equipe do Cambridge com ataque. Tem espaço aqui. Olha o Brown no chute colocado. No meio. Fica fácil pro Walker. Esse é o Sênior. Retoma a bola Sênior. Guthrie. Na levantada pro Smodics. Deu errado aqui. Os Smodics brigou por ela. Vamos lá. Camisa 10. Vamos lá que você tem espaço aqui. Eu vou ter que chutar do jeito que tá. Por baixo. Também o Mamu. Conseguiu o passe. Ele tá sem espaço aí. Com o cruzamento. Walker estirando de soco. Olha o Collier. Nossa cara. O goleiro tava fora. Digan chutou pra fora. E aí. Apita o juiz. Vencemos o Cambridge. 1 a 0 com o gol do Sullivan. Uma surpresa nesse meio campo. Dominou cara. Dominou o meio campo. E eu acho que ele foi o jogador da partida. Vamos dar uma olhada na nota do O'Sullivan. Vamos ver cara. 9.4 sim. Ele foi o jogador da partida. Que meio campo nós temos. Caramba. E que chutaços que ele consegue dar em. De fora da área. Tá aí pessoal. Abril. A janela de transferências. Estamos em janeiro. Precisamos conversar sobre a situação de Frank Kent. Ele não está sendo aproveitado como gostaríamos. Ele vai ser aproveitado quando o Ines sair. Porque o Ines é emprestado. Então segura aí Kent. Calma. Calma meu amigo. Relaxa. Coletivo de imprensa. Por quê? Porque a próxima partida é a FA Cup. Terceira fase. Contra o Preston North End. Time da Championship da segunda divisão. Uma pedreira meus amigos. Mas aí é só no próximo episódio. Beleza? Vamos dar uma olhada na tabela do campeonato. Estamos lá. Sete pontos à frente do Mansfield Town. O Luton caiu para terceiro. Dezessete vitórias. Sete empates e duas derrotas. Cinquenta e oito pontos. Na parte de baixo está o Forrest Green e o Akrington. A gente tem chance de pegar o jogador do Forrest. Eles têm tudo para serem rebaixados. Tirar a joia do time deles. Vamos lá. Quem sabe? No próximo episódio a gente começa a fazer as compras para o nosso coach. Beleza? Muito obrigado pessoal pelas dicas de vocês. Estão vendo né? Que as dicas de vocês estão funcionando. Caramba. E funcionando muito bem. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu.